Naquele tempo os chefes zombavam de Jesus dizendo A outros ele salvou, salva-se, mas se deixe Se de fato é o Cristo de Deus o exterrito Os soldados também caçoavam o tempo, aproximavam-se, oferecendo de nada e diziam Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo Acima dele afirma o letreiro, este é o rei dos judeus Um dos malfeitores, os educados, nos lutava dizendo Quando és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós Mas o outro o repreendeu, dizendo Nem sequer temos a Deus porque sofres a mesma condenação Para nós é justo porque estamos percebendo o que merecemos Mas ele não fez nada de mal e agradeceu Senhor, Jesus lê-te quando entrares no teu reino Jesus lê-te a ti mesmo Em verdade, não te digo, ainda hoje estarás comigo, não mais Esta é a palavra da salvação Aplausos